Chernobyl, minissérie da HBO, tá bombando e a gente também entrou nessa pra fazer um vídeo sobre... Sobre essa minissérie que entrou no lugar de Game of Thrones e deu de mil a zero naquela porcaria daquele último capítulo! Então vamos tomar uma para falar de Chernobyl! A HBO botou pra arrombar com essa série, botou no lugar de Game of Thrones... Então vamos botar... Tá revoltado no final de Game of Thrones, né? Eu tô revoltado, tô revoltado, tô revoltado, os russos estão revoltados também, viu? Mas, pra diminuir essa revolta, vamos tomar uma Capunga Lag, que é essa cerveja deliciosa pernambucana, que é nosso apoiador aqui do canal. Valeu, Capunga, por mais um vídeo que vocês apoiaram! E também quem está apoiando esse vídeo é o tatuador Thiago Ogan, olha aí as artes que ele fez! O cara é muito bom, o cara é muito bom! Tatuou aqui o Stormbreaker do Thor aqui em mim, vai me tatuar também! Vai me tatuar também e a gente vai inclusive mostrar isso nos próximos vídeos, como é que vai ser essa aventura! Pois é, o endereço aqui do Instagram do Thiago tá aí, se você é de Recife, se você vem a Recife, procure ele que... É, fecha aí, fecha aí! Procure ele que ele é um tatuador massa, valeu Thiago! Muita gente já fez vídeo, né? Já falou sobre Chernobyl, já fez resenha, já li isso, aquilo, aquilo, outro... A gente não vai fazer resenha! Aliás, eu vou fazer resenha em 5 segundos! Chernobyl é massa, assista! Porque é uma das melhores coisas que foi feita recentemente na televisão! Feita a resenha, vamos em frente! Muita coisa cerca a história de Chernobyl! Tem muito mito, muita inverdade... Não tem mutantes lá não? Esse é um deles, esse é um deles! Mutantes! Mutantes, x-men e tal, pessoas com poderes, bichos estranhos, bichos escrotos... Na ficção, a galera usa muita radiação pra criar personagens, né? O Stan Lee, a gente é fã de quadrinhos, o Stan Lee mesmo, ele não entendia nada de ciência, ele queria que parecesse científico! Então, aranha radioativa, ao invés de matar o cara, virou homem-aranha! Isso! Radiação gama... Virou Hulk! Virou Hulk! Então, radiação deve ter uma... Genosha deve ser lá em Chernobyl, né? É! Mas vamos lá! Um dos grandes mitos que cerca o acidente da usina de Chernobyl, fala de possíveis animais mutantes que existem... Tem até filmes B, documentários obscuros que rolam por aí, que mostram a galera andando na beira de um rio e de repente aparece um peixe muito louco e não sei o que... Gente, isso não existe! Não! Isso não existe! Não tem! Pessoas nasceram assim, mulheres que estavam grávidas e tal... Com deformidade... Nasceram com deformidade e tal, devido a questão da exposição à radiação, mas mutantes, por enquanto, só nos quadrinhos da Marvel. É! Outro mito era a questão do fogo, né? Que a cada... A cada hora, todas as horas lançavam mais que o dobro da bomba de Hiroshima, da potência radioativa da bomba de Hiroshima, né? Pela nossa apuração científica aqui, isso também não procede, né? É, assim... Porque existe uma diferença básica entre o que é uma coisa e o que é outra. Hiroshima foi uma bomba que explodiu. Foi. Jogaram a bomba. Jogaram a bomba e que... Ele tinha uma finalidade... De matar pessoas. De matar pessoas. Exatamente. Era uma guerra, né? Isso. Então, assim, você teve centenas de milhares de pessoas que morreram ali instantaneamente e tal, etc. Já a questão da radiação de Chernobyl era uma coisa mais... que tinha uma latência, né? Uma coisa que fica ali... É. A radiação foi para a atmosfera... Isso. E que se espalhou de uma maneira que não foi do mesmo jeito de jogar uma bomba, né? Exato. Porque pessoas morreram na hora, pessoas morreram no dia, pessoas morreram na semana. Mas, por conta de uma exposição, assim... Intensa. Intensa a radiação. Mas é diferente de uma bomba que é um negócio que explode, que desloca ar, que tá, né? É completamente diferente. Então, não tem... O resumindo é, não tem como comparar a bomba de Hiroshima com o acidente de Chernobyl. Não só a bomba de Hiroshima, como qualquer bomba... É. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. O que eu entendo é que a série colocou dessa forma para as pessoas terem um comparativo. Uhum. Um comparativo forçado, mas um comparativo. Isso. De toda forma, é mito. É. É mais um mito que cerca o acidente de Chernobyl. Outro mito, outro mito... Eu lembro que eu tinha... Foi 86, né? Eu tinha 12, 11 para 12 anos de idade e eu acompanhava as notícias pelo Jornal Nacional. Por sinal, é verdade que a gente não tinha muita informação, porque o governo soviético, ele segurava... Aliás, isso não era... Isso é mostrado na série. Isso é mostrado na série, mas isso não era privilégio do governo soviético. Qualquer governo de qualquer país, seja comunista, capitalista, anarquista, qualquer coisa... O governo do Brasil não segura informação. Alguém? Pois é. Então, qualquer país que tenha uma tragédia, um negócio que pode ameaçar a vida, a existência humana, seguraria a informação e tal. Mas voltando ao assunto, na série é mostrado, é dito que o vazamento dos vapores, do gás, da radiação, etc., poderia tornar a Europa... Inabitável. Inabitável. Imagina você evacuar a Europa inteira. Na série eles deixam bem evidente isso. Eita, né? Que medo. Brasil. França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Noruega, Finlândia... E esse povo ia pra onde? Não ia. Vinha pro Brasil. É, mas tipo, isso é outro mito, né? Tipo, isso não... Não procede. Não procede. Não procede. Porque a coisa ia pra atmosfera, ia se diminuir. Ia prejudicar uma galera. Lógico. Claro. Mas deixar a Europa inabitável não ia. Com certeza não. Até porque, e aí já é mais um outro mito, se falou na época e também é colocado na série, que a região ali, a zona de exclusão que foi evacuada, que tipo, quem ficasse ali ia morrer em não sei quantos mil anos e tal, e etc e tal. E na verdade a vida floresceu lá. É. Se você for na região, você vai encontrar ursos, você vai encontrar bisões, lobos... Sim, não é de hoje. Não é de hoje. Pois é, pássaros, etc e tal. Inclusive, o próprio governo lá, eles tem um programa turístico. Você pode agendar de internet e você pode ir lá fazer... Lógico que tem alguns lugares que eles são, né? É, tem um documentário não, uma série documental da Netflix extraordinária chamada Turismo Macabro. Turismo Macabro... Vou abrir uma cerveja enquanto... Abra aí, abra aí. Só uma capunga lá, né? Turismo Macabro da Netflix, ele visita vários lugares de turismo exótico do ponto de vista macabro, né? Não muito usual. Aham. E visita locais de acidentes radioativos. Uhum. Não foi em Chernobyl, mas assim, um negócio bem parecido. E realmente, tem um ônibus que vai, a galera vai com a... Com a... Com o contador. Com o contador e tal, e chega uma parte que o contador fica pipocando a galera. Opa, opa. É. E tipo, isso rola em Chernobyl. Recentemente também, uns influencers... Os influencers. Os influencers. Foram pra Chernobyl, Pripyat também, que é ali perto. E que teve uma influência que fez um ensaio sensual. A cidade lá, abandonada e ela seminua... Teve uma brasileira que fez... Nada Gouveia. Nada Gouveia. Teve aquele... o tornado, né? Foi. Foi Nada Gouveia. Sempre tem alguém sem emoção, né? É. E teve, na série, né? Teve uma cena impactante, que foi o helicóptero passando assim em cima da... Da fumaça, né? Da fumaça, pra derrubar a areia, pra impedir. E o helicóptero... Pois é, tipo... E o cientista lá, ele fica... Ele diz, olha, não passa por cima. Não entra na fumaça. Foi. Legas of... É... Legalize. Legalize. Legalize já. É. Mas, tipo... Também não é assim, né? Tipo... O cara entrou na fumaça e morreu. O helicóptero derreteu. É. Parece aquele Robocop, né? O primeiro filme do Robocop, que tem o cara que cai no pique e ele sai... É. E o carro bateu. Bom... Na verdade... Aquele... Aquela queda daquele helicóptero, ela se deu duas semanas depois do acidente. Não foi horas depois. Não, não foi. E, na verdade, o helicóptero caiu porque bateu numa grua. É. Uma grua é tipo um guindaste. Um guindaste, né? É um tipo de guindaste. E que... O cara... O piloto não viu, bateu ali e caiu. É. Para efeitos dramáticos, né? Sim. Funciona bem pra cacete. É. Porque... Assim, eu costumo me colocar um pouco no lugar dos produtores dos roteiristas. Tipo, pô, batando uma grua... Seria possível que a radiação tivesse feito o helicóptero cair. Aí, chegou um especialista e... E disse... É... Seria possível, assim... Então vai ser. Então vai ser porque é muito... É muito mais interessante, dramaticamente, do que um acidente bosta de... De bater na grua. O Chernobyl da HBO é uma série baseada em fatos. É. Muito, inclusive, muito criteriosa. Procura respeitar muito o que aconteceu, os fatos, né? Mas é uma série baseada em fatos. Então tem licenças poéticas, inclusive eles deixam isso. Isso. A cientista... A cientista que ajuda lá. Que ela não existe, né? É. Eles pegaram um bocado de cientista e resumiram nela. Isso. É uma série baseada em fatos reais, mas que é dramatizada. E quando você faz uma dramatização, você tem que ter essas licenças. É verdade. Inclusive, algumas pegando fatos reais que não são tão interessantes e deixando... Inventando coisas pra deixar mais interessantes, né? É. É verdade. A gente fala isso muito no nosso vídeo sobre The Dirt, do Motley Crue. Procure aí no canal, a gente tem um vídeo que a gente fala sobre as mentiras do filme The Dirt. E muitas dessas mentiras, na verdade, são romantizações, são licenças poéticas de coisas que, pra o filme, funcionam melhor do que o que realmente aconteceu. Na realidade, mas falar em realidade, Chernobyl não foi o primeiro acidente com a usina nuclear, né? Não foi. Teve um nos Estados Unidos. Em 79. Em 79. Foi em Three Mile Island. E... Tá lendo, né? Tô lendo, tô lendo. Three Mile Island. E, pelo que a gente pesquisou na internet, essa coisa, você que viu Chernobyl, essa coisa de ficar dizendo, ah, não, não foi tão sério, aí daqui a pouco, só foi um pouquinho mais sério, daqui a pouco... Bom, foi mais ou menos, daqui a pouco a merda cobriu. Aconteceu exatamente do mesmo jeito nos Estados Unidos, então... Mas foi menor proporção, né? O acidente foi de menor proporção, mas a contra-propaganda foi exatamente do mesmo jeito. A mesma coisa, a mesma coisa. Todo governo tenta proteger seus segredos e seus vacilos, né? E tal. O que dá raiva em Chernobyl é isso, que os caras ficam dizendo, não, foi nada não, foi nada não, foi nada não. Mas enfim, teve em Fukushima, no Japão, em 2011, né? Mas aí já foi uma coisa bem mais controlada, não teve essas grandes proporções. E, de toda forma, a Rússia, como a gente é pernambucano, né? Vamos traduzir o russo. O russo arretou-se, arretou-se, e vai ter uma série Chernobyl russa, colocando o papel da CIA, da CIA, dos americanos, no acidente Chernobyl. Como? Vamos ver. Mas, pô, a série bombou. Era a Guerra Fria, né, pô? Era a Guerra Fria. A gente tava... Era o Gorbachev, né? É. Era a época da perestroika, da Glasnost e tal. Já foi a abertura da União Soviética, né? Gorbachev é um cara muito pop, né? Inclusive, tem uma cena icônica, procure, deve ter em algum lugar que ele tava numa visita nos Estados Unidos e ele saiu da limusine no cortejo lá e ele foi no meio da rua e os americanos aplaudindo e abraçando ele. Então, já foi ali o final do regime soviético, mas a verdade é a seguinte. O acidente foi sério. Seríssimo. Muita gente morreu. Não se sabe o número exato. É impossível saber onde as pessoas morreram. No final da série eles dão o número lá, mas não tem como. É impossível saber porque quem morreu na hora do acidente, beleza. Quem morreu na semana do acidente, beleza, por exposição ali. Agora, tipo, o cara, 20 anos depois, ele desenvolveu um câncer. Como é que tu vai saber? Se foi por causa de Chernobyl ou lá? Pois é. Talvez seja. Mas talvez ele já tivesse uma predisposição. Então, não tem como saber. É uma coisa que, infelizmente, foi um acidente sério. Foi uma coisa terrível, né? E, bom... Pois é. Você viu Chernobyl? Você gostou? O que é que você achou? Deixe seu like aqui se você gostou do nosso vídeo. Deixe seu comentário. Ative as notificações. Curta o vídeo. Assine o canal. Fique ligado que a gente sempre tem conteúdo novo. Tchau!